Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje, além de reforçar e despertar em você o desejo de comer legumes, nós vamos aprender a descascar um legume chamado cenoura, certo? Existem duas formas de descascar a cenoura. Tem pessoas que descascam a cenoura raspando com a faca. Tem pessoas que descascam, né, tirando aquela casquinha bem fininha. Então, aqui eu tenho duas cenouras. Como ela está molhada, eu vou secar com papel toalha, certo? Então, eu pretendo colocar essa cenoura numa sopa. Então, primeiro eu vou cortar aqui a parte da raiz, onde fica a raiz da cenoura. E vou fazer de duas formas. Eu vou cortar a cenoura no meio. Uma eu vou descascar tirando a pele bem fininha. Essa é uma forma de descascar a cenoura, certo? A gente sabe que a cenoura, ela tem muita vitamina na casca. A maioria dos legumes, eles têm muitas vitaminas na casca. Pense num legume maravilhoso. É a cenoura. Ela, essa cenoura, a cenoura a gente pode comer crua e pode comer cozida. Então, essa é uma forma de descascar a cenoura. Então, na sua casa, você vai aprender ajudar a sua mãe a descascar os legumes para colocar na comida. Outra forma de descascar a cenoura é dessa maneira, assim, raspando. Gente, cuidado com a faca, tá? Tem que ter cuidado para não se cortar. A gente precisa desenvolver essas habilidades, porém, temos que ter cuidado em tudo que nós fazemos. Então, essa é uma forma também de descascar os legumes. Mas também tem pessoas que não descascam a cenoura, colocam ela com casca. Ok? Então, dessa maneira, eu também descasco a cenoura. Então, se eu vou descascar, tirando a pele fininha ou raspando com a faca, como eu estou fazendo agora. Então, a cenoura, ela é rica em vitaminas. É um legume excelente. Excelente, que ajuda. Ajuda a digestão. É um legume saudável. De baixa caloria, que a gente usa muitas vezes, a cenoura ralada na salada. É maravilhoso a cenoura crua. A tia também faz da cenoura. Eu faço tinta com a cenoura. Eu ralo a cenoura, espremo o sumo dela num potinho. E com aquele sumo da cenoura, eu pinto papel. Façam essa experiência na casa de vocês. Essa experiência que eu estou dizendo. Isso é uma dica, tá? Da pintura em papel. Mas a nossa atividade de hoje é você descascar, raspando ou cortando, tirando a pelezinha fininha da cenoura. Registrar esse momento e mostrar e mandar para a professora do AEE. A professora do AEE precisa saber que você é útil na sua casa. Que você ajuda a descascar os legumes na sua casa para a sua mãe colocar na comida. Que você é um excelente aluno. Faz todas as atividades propostas nos vídeos. Tá? Então, a prova que você está fazendo as atividades é mandando a gravação ou fotos do que você faz na sua casa. Então, gente, tchau. Um grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Alô, mamãe, papai, cuidador. É com você que eu quero falar nesse momento. Na aula de hoje, eu ensinei como descascar cenouras. Então, mamãe, essa atividade teve como objetivo estimular o seu filho a comer legumes. A ajudar também nas tarefas do dia a dia, mamãe. No momento que você está fazendo a comida, o seu filho pode muito bem ajudar a descascar a cenoura, por exemplo, ou outro legume. Tchau, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.